Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff já chegou em São Paulo para prestar solidariedade ao governador Geraldo Alckmin e família. O filho mais novo do governador, Tomás Alckmin, morreu nesta quinta-feira, dia 2 de abril, vítima de um acidente de helicóptero. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, está seguindo para o velório do filho caçula do governador Geraldo Alckmin, que está ocorrendo no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. Tomás Rodrigues Alckmin e outros quatro tripulantes que estavam a bordo deste helicóptero morreram ontem à tarde em Carapicuíba, na Grande São Paulo, depois que o helicóptero em que estavam caiu neste ponto da Grande São Paulo. A aeronave tinha passado por manutenção e estava fazendo um voo-teste. A empresa aérea só confirmou todas as identidades das vítimas por volta das oito horas da noite de ontem. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff manifestou solidariedade ao governador Geraldo Alckmin e à família do governador Geraldo Alckmin e às famílias dos outros quatro tripulantes que estavam a bordo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão, também manifestaram em nota solidariedade aos familiares das vítimas deste acidente aéreo. Técnicos do CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, se deslocaram na madrugada desta sexta-feira para o local do acidente para iniciar as investigações que vão apontar as causas desse acidente aéreo. O filho do governador Geraldo Alckmin, Thomas Rodrigues Alckmin, vai ser sepultado à tarde em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigada, Paulo Laçalva, pelas informações ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes, mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.